Fala galerinha do mundo do Steelframe, tudo bem com vocês? Helena passando por aqui, Helena na roça, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês o quinto sistema de fachada O quinto, é sério, esse é o penúltimo, pra vocês verem quanta solução a gente tem diferente E esse aqui é top, 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 eu acho que não tem sistema melhor que tem É o sistema de fachada AFES, utilizando os materiais da STOR, alta tecnologia Então eu vou mostrar agora, passo a passo pra vocês, como é que faz o AFES da STOR Então eu vou mostrar e ver os detalhes Então pra vocês verem, tá? Sistema AFES, a gente tá fazendo com a Glass Rock H, tá? Vocês podem ver a placa chapeada E o que que é legal, o sistema AFES da STOR? Tá vendo esse negócio amarelo, e tá vendo aqui, ó, essas telas cinzas? Isso aqui é o sistema de enfermigização Quando você usa com esse sistema, tá? Deles, de enfermigização, de membrana Pra gente usar isso, a gente não precisa usar o tider, que a gente não precisa usar o membrano Então vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, vazou um pouquinho de freiner, né? Um pouco de base coat Aqui a gente traz o tratamento da janela, tá? A gente botou uma tela que a gente chama de encapsulamento Que a gente vai encapsular ou envelopar, ou qualquer coisa assim do tipo São detalhes que você faz com a tela, detalhes de execução Muito legal, não é difícil, tá? Mas você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de sistema E fica o EPS grudadinho Detalhe importante, você precisa fazer amarração no EPS Igual você faz com qualquer tipo de placa, tá? Você não pode alinhar aí juntos Então vocês veem como é que é aqui, ó, o sistema de encapsulamento Que a gente tá fazendo EPS Em cima da placa pintada, impermeabilizada Com gold coat, estoquard Esses nomes assim bonitões A gente cola o EPS, isso mesmo Vocês tão vendo? Isso aqui é um EPS de alta densidade 18kg A própria Estorvende Você não pode usar qualquer EPS, tá, gente? EPS pega fogo Tá? EPS é macio, você pode ter problema Eles vendem o EPS adequado Você usa pra fachada, tá? Esse EPS colado externamente Ele te dá um excelente Não é excelente, não É super, hiper, mega top Desempenho termoacústico O melhor desempenho termoacústico que você vai ter Pra sistema de fachada É com o sistema Ips Então a gente passa Pro Base Coat O próprio Base Coat, né? Na verdade o Base Coat que você usa Eles chamam de Primer Adesive É um Base Coat um pouco mais elástico Ele é diferenciado Não é qualquer Base Coat Você passa o Primer Adesive Por trás da placa de EPS E cola ela na fachada Vocês veem aqui, ó Ela é emborrachada Vocês tinham que conseguir tocar É muito legal Mas ela é tipo uma borracha E ela é impermeabilizante mesmo Então a gente tem que fazer esses detalhes aqui Pra não ter problema de água Entrando aqui, ó Na superfície Então vocês tem que fazer esses detalhes De requadramento de porta Ali, ó Você vê como pensa o caprichoso Um tratamento de juntinho Eu botou a telinha aqui No tratamento de junho Então você vai fazer todos esses tratamentos Pra você não ter problema depois De infiltração nas suas placas Aqui foram duas placas Porque a gente tem a placa da moldura, né? E a placa dali Aí você tá me tratando uma diferença Você dobra a impermeabilização Pra dentro da janela Esse é um detalhe muito importante Ó Legal, né? E qual é a próxima etapa? Vocês estão vendo esse negócio branco aqui E vocês não estão entendendo O que é essa próxima etapa? É simples Em cima disso amarelo Eu colo EPS EPS de alta densidade O que que acontece? Esse sistema É sistema de gold coat É o nome dessa Intermeabilizante aqui amarelo, tá? Dessa tinta líquida amarela É uma borrachada, melada assim E Estoguard Guard É a fitinha que você usa Ela é um sistema de proteção da placa No qual Você não precisa usar o tabic Então O legal desse sistema líquido O que que é? Ele tem essa coisa assim Mágica De que A umidade não entra Ok? Pra dentro da sua casa Porém a umidade sai Ela é uma membrana De vapor líquida Olha que legal Olha que alta tecnologia Você não precisa de membrana, tá? Quando você vai fazer esse sistema Usando gold coat Estoguard Tá certo? Não precisa de membrana Você aplica eles direto na placa Você primeiro Faz os detalhes De requado Tratamento de junta Tá? Tratamento de junta Requadro de janela Requadro de porta Igual a gente fez aqui Tá? Depois você vai pegar o gold coat E rolar na fachada toda Cara Top E aí fica desse jeito aqui E o legal que ela é super elástica Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês E o que que eu faço depois? Colei o EPS Tem esse encapsulamento Essas telas de detalhe aqui Da moldura da janela Rodapé também Aqui ó Rodapé aqui embaixo É base coat com tela Fica super resistente Quando você bota a tela de cobertura E o base coat em cima do EPS Base coat Tela de cobertura A gente vai ter uma superfície super rígida Super resistente Não trabalha termicamente Ou seja Zero risco de trincar a fissura Marcar junto Não tem marcação de junto Porque não tem junto Você tá usando a tela de cobertura Beleza Então Esse sim É meu sistema favorito de fachada Se alguém pergunta Helena Qual é seu sistema favorito de fachada? É o sistema AIDS Esse aqui ó Eu durmo tranquila Por 50 anos Que eu sei que não vai dar problema Você tem só o EPS Base coat E tela em toda a cobertura Uma coisa homogénea Uniforme Então Você não tem risco De ter catapora Na sua fachada Então pessoal Eu fiz assim Depois quando a gente Passar base coat em tudo Tem mais detalhe de rodapé Detalhe de janela Eu mostro pra vocês Como é que fica Mas é meu sistema favorito Deixa um like Deixa um comentário Se você não entendeu alguma coisa E quer entender mais Fala aqui comigo Se inscreve no canal Tá bom? Beijinhos Tchau, tchau